No Largo do Rocio, atual Praça Tiradentes, foi inaugurado em 1813 o Real Teatro São João. Sua construção foi financiada por uma espécie de loteria, com dinheiro dos homens mais abastados da cidade. Tornou-se o lugar por excelência do divertimento da corte. Em suas imediações moravam figuras destacadas, como José Bonifácio, filho de uma antiga família paulista, que teria mais tarde importante papel na independência. Ali também se localizava a residência do Visconde do Rio Seco, português que chegou com a família real, adquirindo o título de nobreza em troca dos serviços prestados a Dom João.